Um vídeo num lugar aqui muito especial, olha esse visual aqui, deixa eu chegar aqui pra frente Não assusta não, olha isso aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera Pra vocês poderem ver a altura disso aqui Nós estamos aqui pessoal, na Cachoeira da Fumaça, na Chapada Diamantina Cachoeira da Fumaça é a maior cachoeira do Brasil Com 380 metros de altura Medição realizada em 2018, ela ultrapassou a Cachoeira do Adorado, no Amazonas Que até então diziam ser a maior do Brasil Com essa nova medição agora acabou a polêmica, a Cachoeira da Fumaça é a maior cachoeira do Brasil Vou tentar fazer um vídeo aqui rápido, mostrando pras pessoas aqui, pra vocês Como é esse lugar, espetacular Aqui a gente já vê a queda d'água, ela tá bem fraquinha, vocês podem ver ali Só um filete d'água caindo Por quê? Porque nessa época do ano aqui na Chapada Diamantina Não tá chovendo muito, tá chovendo muito pouco, na verdade Então, o que mantém o fluxo d'água aqui na Cachoeira da Fumaça São as chuvas Porque a característica aqui no alto plano da Chapada Diamantina A vegetação são campos rupestres E os campos rupestres, eles sugam a água e armazenam como se fosse uma esponja E a água vai minando e aí ela vem até a queda aqui e cai nessa fabulosa, maravilhosa Cachoeira Então não tem um curso d'água que vem e a água cai, despencando aqui do alto Na verdade, é um curso d'água que nasce aqui em cima mesmo Devido às chuvas Então, assim, como não tá chovendo, é uma pena A cachoeira fica mais fraquinha, né? O fluxo d'água fica mais fraquinho Mas mesmo assim, é fantástica E ela chama Cachoeira da Fumaça justamente porque é muito alta a queda E a água, ela vira uma fumaça O vento bate nela e traz a água pra cima, joga a água pros lados Fazendo uma fumaça, né? Então aí ganhou esse nome Aqui, deixa eu chegar aqui mais perto Mostrar pra vocês aqui um lugar onde as pessoas ficam Quando vêm visitar aqui a Cachoeira da Fumaça É uma trilha de seis quilômetros Sendo dois quilômetros de subida muito forte Muito íngreme Muito cansativa Depois mais uns dois quilômetros de uma subida mediana E depois fica plano Olha aqui, ó Aqui o pessoal fica aqui em cima dessas pedras, ó Tirando foto dessa queda aqui da Cachoeira Vamos ver aqui, vamos chegar pra cá Ó, o pessoal tá todo sal correndo aqui Sabe que eles assustaram com o drone? Nossa, todo mundo sal correndo, jogando no chão ali Acho que eles acharam que era ataque de abelha Muita gente às vezes acha que o drone quando aproxima É ataque de abelha Acho que eles correram assustados aqui Eles não sabiam que eu tava com o drone É um pessoal de outro grupo de excursão ali, ó Deixa eu chegar pra cá Pra vocês poderem ver aqui a pedra onde as pessoas deitam Aqui, olha só Essa pedra aqui, pessoal As pessoas deitam sobre ela Pra poder ver lá embaixo O lago, né? A queda, o local onde a água cai Olha só Deixa eu virar aqui Melhor Olha só aqui Tá vendo? O pessoal deita nessas pedras aqui, ó Tá vendo lá? A pessoa deitada ali, olha lá Pra poder ter a visão lá embaixo Agora as pessoas acalmaram aqui, parece Estão olhando o drone, ó Estão vendo que é um drone mesmo Olha só a altura que é isso aqui, pessoal Chegar pra cá pra vocês poderem ver A pessoa deitada sobre a pedra aqui, ó Olha que incrível, né? As pessoas vêm aqui, tiram fotos Deitam sobre a pedra Olha só Olha ali a imagem Tá vendo? A pessoa chega na beirinha ali E lá embaixo é o lago que se forma com a queda da cachoeira E ali a água caindo aqui A nossa direita do vídeo, aqui, ó Tá vendo aqui? A água caindo aqui, ó Essa é a cachoeira da fumaça Chapada Diamantina Lugar fantástico Venham conhecer É isso aí, pessoal Agradeço a todos Um grande abraço Tchau